Hoje é quinta, amanhã sexta, depois de amanhã sábado, dez e meia, programa novo. Vamos ver a chamada. Pra um chefe, qualquer prato é fácil de preparar. Mas esse não é um simples programa de culinária. Vem aí, mestres da sabotagem. Legal, bem produzido. Mas na boa, vai estrear sábado agora, dez e meia aqui no SBT, mas não sei o que aconteceu, cara. Porque um tempo atrás eu levei uma ideia pro SBT, eu criei uma ideia, levei lá pro Pelégio. E aí? Era muito parecido com isso, cara. Não tô falando que você me roubou nada disso, mas era bem parecido. Cara, se resolve com os caras lá. Para um boy, qualquer vestiário é fácil de usar. Mas esse não é um simples programa de vestiários. Vem aí, mestres da sabonetagem. É bem parecido. Não, é bem diferente, Danilo. Totalmente diferente. Ninguém vai deixar o sabonete cair no chão da nossa cozinha, viu? Você já tinha apresentado um programa parecido? Aliás, como é o Mestre da Sabotagem? Conta pra nós. Danilo, o Mestre da Sabotagem é um programa de culinária, uma competição culinária, mas diferente de tudo que as pessoas já viram. Você já tinha apresentado alguma coisa parecida? Não, primeira vez. Eu já apresentei reality, que foi o Dança em Brasil, lá na Record. Era um reality de dança, mas culinário nenhuma, nunca. Primeira vez, aqui no SBT. E o legal do Mestre da Sabotagem é que não basta você ser um bom chefe de cozinha. Você tem que lidar bem com as sabotagens que você recebe. E tem que ter criatividade. Então, assim, acontece coisa de tudo quanto é tipo, desde os nossos concorrentes perderem a bancada de trabalho e terem que trocar por uma piscininha, por exemplo, e ter que equilibrar os ingredientes e fazer o corte dos ingredientes numa, praticamente uma banheira, digamos assim, né? Ou seja, fica entrando... Água na lasanha. Coisas que não tem nada a ver com culinária. A pessoa tem que fazer gambiarra, tem que se virar. Tem que fritar um hambúrguer num ferro de passar, por exemplo, entendeu? Tipo, tem que se virar com o que tem. A gente, obviamente, junto com a produção, atrapalha a vida dos nossos concorrentes, né? Vamos ver, tem umas imagens aqui. Cadê? Começa agora uma competição gastronômica diferente de tudo que você já viu. Ah, sentindo sono de tanique. Força, galera! São 100 mil reais divididos entre quatro competidores. Muito obrigado, viu? 25 mil pra cada um. Interessante. Mas pra sair daqui vencedor, e com algum dinheiro, é preciso superar três desafios culinários. Agora! Virou carvão. Xiii! Cozinhar contra o tempo. Faltam 15 minutos, hein? E ser mão aberta. Quem me dá 500 reais pra ter o direito de escolher um colega pra vestir essa fantasia? E quem estiver disposto a gastar, terá o poder de sabotar os seus concorrentes. Mil. Mil reais com o Caio. Mil e cem. Mil e cem com a Leia. Mil e seiscentos. Mil e seiscentos com a Catarina. Vendido pro Diego por quatro e novecentos. Olha que maravilhoso! Sempre pode piorar, irmão. Sempre pode. Não, mas vai queimar minha tapioca! Vem, Montanha! Tá sabotado, rapaz! Tá pensando o quê? E somente um pode levar 25 mil pra casa. Não vai voltar. Ou melhor, o que sobrar dele. É divertido, mas é uma competição. Chega o momento de vocês conhecerem quem vai provar e julgar os pratos de vocês. Chefe Giuseppe. Não sei se foi uma ótima escolha pelo tempo que vocês tiveram hoje pra realizar esse prato. Lembrando que o chefe Giuseppe não faz a menor ideia nem de quem foi sabotado ou quais sabotagens aconteceram. É uma coisa positiva. Tá na hora de descobrirmos quem são os verdadeiros mestres da sabotagem. Bem legal, não conhecia o programa. Parece ser muito divertido porque sai daquela... Tem muito programa de culinária. Todos são muito bons. O pessoal adora. Mas esse sai da mesmice. Esse coloca elementos que juntam entretenimento junto, né? Exatamente. Tem culinária, tem cultura culinária, tem game, tem essa sacanagenzinha que a gente acha que também pode agradar um público mais masculino, uma criançada. Coisas inesperadas. Coisas inesperadas, exatamente. Por exemplo, eu não podia esperar que o velho Davan ia ser um dos jurados. Ele tá em todas, não? Impressionante, né, cara? Faltou só o terninho amarelo e verde, né? Agora, deve ser muito divertido gravar um programa desse. É muito divertido, mas eu passo 12 horas no estúdio, cara. Acompanho todas as provas, faço comentários das provas. Cara, você tá trabalhando lá com um amigo nosso, que é o Alex Baldin. O Alex, um gritaço. Demais. O Alex é um dos responsáveis, trabalhou do meu lado, trabalhou do lado do João aqui, pra gente implementar e fazer o De Noite ser o que é. É um dos grandes responsáveis pelo De Noite, pelo Agora é Tarde na Band. Bacana. É um cara muito inteligente, muito legal. Muito inteligente, muito legal. E é meu ponto ali. Maluco. Mas maluco do bem, né? É, maluco do tipo que a gente adora, né? Mas gente boa, gente boa. Um abraço pra ele, inclusive, Alex. Legal. Gente boa demais. Você tá trabalhando... Tem muita gente legal lá. O Alex é um cara que a gente conhece. A Mari tá lá, a Mari Pascucci. Mari tá lá. A Mari Pascucci começou sendo estagiária do Agora é Tarde lá na Band. Que legal, cara. Quando a gente veio pra SBT, ela virou assistente de produção. Coloquei ela de assistente de direção. Que legal. Desculpa, de assistente de direção. E nós continuamos aqui nessa bosta aqui. Exato. A Mari Pascucci era estagiária no Agora é Tarde. Viemos pra SBT, ela virou assistente de direção. Hoje tá lá com vocês também. Tudo gente boa. Gente do bem. Não, cara. E assim, a minha chegada no SBT foi duas semanas antes de começar a gravar. Então eu pude acompanhar toda a pré-produção do programa. E ver toda a competência e a garra do pessoal pra botar o programa no ar. Foi demais acompanhar o processo de implementação de um projeto tão grande quanto esse, sabe, Danilo? E ver toda a competência do pessoal aqui do SBT. Acho que a única emissora, porque eu já trabalhei em três, hein? A minha terceira aqui é o SBT, que tem uma fábrica de cenários dentro de casa. E o pessoal, assim, eu pude ver tudo. Desde a finação de luz até a finalização do cenário. Todo o processo, assim... Muito bem recebido, pessoal de uma generosidade incrível. Então eu queria aproveitar pra agradecer a todo mundo que me recebeu tão bem aqui no SBT.